Boa tarde, ouvintes da rádio e TV Claritiana, e sou em Batatais, na Avenida Doutor Oswald de Scatena, onde, infelizmente, a chuva causou novos estragos aqui no asfalto. Eu falei agora com o chefe de gabinete, Juninho Rio, e traz detalhes sobre os acontecimentos. Nós tivemos um grande volume de chuvas, a Defesa Civil já havia alertado, era um alerta laranja, pelo grande volume de chuvas aqui, que a cidade de Batatais ia ser afetada, como a gente vem sendo afetado nos últimos dias. Nós tivemos alguns estragos pontuais na cidade, na Rua Doxtolói, no Jardim Simara, Vila Lopes, algumas quedas de árvore, nós tivemos aqui também na 14 de março. A Defesa Civil e as equipes da Prefeitura já estão trabalhando por toda a cidade para conseguir identificar os estragos. A nossa preocupação agora são algumas pontes do município, que a gente está com o nosso pessoal fazendo avaliação da segurança dessas pontes. A gente pede para que a população, nesse momento, ainda existe o risco de ter mais chuva, ainda hoje, a gente ainda está sob o alerta laranja, para que a população evite essas áreas de risco e, principalmente, algumas pontes vulneráveis no município, onde a gente está conseguindo, tentando avaliar, nesse momento, as seguranças delas para ver se é necessária alguma interdição ou não. A Defesa Civil roda por Batatais, vítimas, desabrigados, nada nesse momento, ainda bem. Até agora, graças a Deus, nenhuma ocorrência nesse sentido, apenas danos patrimoniais, mas a Defesa Civil está avaliando. Nós temos hoje, agora, várias equipes, tanto da Secretaria de Obras quanto da Defesa Civil, rodando a cidade para conseguir fazer essas identificações. Qualquer relato, qualquer reclamação ou qualquer caso que venha surgir, vocês podem entrar em contato no 99 com a Defesa Civil, nós vamos estar todos à disposição. Oswaldo Scatena interditada parcialmente. Oswaldo Scatena parcialmente interditada. É reflexo ainda das obras que, lá atrás, foram realizadas na 14 de março. A Secretaria de Obras vem avaliando, nesses últimos acontecimentos aqui, a qualidade do asfalto, que foi feita aproximadamente 3, 2, 3 anos atrás, que foi feita o recapiamento da Oswaldo Scatena e da 14 de março, para notificar as antigas empresas que fizeram essas obras para recomposição. Paralelamente a isso, a gente vem fazendo uma operação tapa-buracos aqui, de forma paliativa, até a finalização do período das chuvas, para poder fazer a recomposição completa dessa área. Obrigado por nos atender prontamente e levar essa informação para toda a população de Batatais. Eu que agradeço e agradeço muito o papel da imprensa, que é fundamental nesse momento. Parabéns, senhor.